O povo da periferia há muito tempo está abandonado, né irmão? Enquanto o povo da classe alta está enchendo o rabo de dinheiro, o povo daqui está no veneno, sem emprego, na fome. A única saída que os irmãos encontram aqui na periferia é o mundo do crime. Os irmãos sabem que o crime não compensa, mas é obrigado a viver no crime porque não tem outra saída, né irmão? Então que Deus proteja os irmãos que agora estão na correria, que Deus proteja o povo da periferia. É tanta gente triste nessa cidade, é tanta desigualdade desse outro lado da cidade. Mas eu tenho fé, eu tenho fé, eu acredito em Deus, olharem por esses filhos de Deus. Senhor, ó Pai, Senhor, olharem o meu povo sofrido da periferia. Periferia Olhando pro meu povo vejo a tristeza, a estampada em cada rosto que perdeu a beleza. A vida é embaçada pra quem tá no veneno, numa mãe vendo seus filhos com fome, sofrendo. Os mais ricos do mundo só fazem vestimento em diversão pra boyzinho, pra coisa ruim e armamento. Quanto ao meu povo investimento é zero. O dia a dia não é fácil, o dia a dia não é belo. Vários moleque na rua sem endereço drogado, mendigo, gente, sofredora, também largado. Se arrastando e com vontade de viver, muita gente dá de frente e finge que não vê. De que adianta a vida boa e ter tudo da hora, se o povo tá no veneno, meu Deus e agora? Eu peço ao Senhor que dê paz e alegria, cuida de nós, o povo da periferia. Deus olha meu povo da periferia. Deus olha meu povo da periferia. Deus olha meu povo da periferia. É tanta gente triste, essa cidade. É tanta desigualdade, esse outro lado da cidade. one, mais eu tenho fé, eu tenho fé, eu acredito em Deus. Olhai por esses filhos Teus, são Teus. Senhor, oh Pai, Senhor, olhai o meu povo sofrido